É, eu gostei muito. Eu acho que todos os personagens têm um arco muito bacana de dramaticidade. Todos eles têm muito a acrescentar, não só a história, mas assim, têm uma personalidade, uma verdade, uma... Ela é... Ela... Eu gosto muito da Ju, eu gosto muito da Silvia, e eu gosto muito da Raquel e da Malu. Eu diria, porque como é que você não vai abrir a porta de uma coisa que você quer ouvir, né? Você quer escutar. Ficou ali uma... Um interrogaçãozinho, uma reticência. Whisky. Ai, ela precisa... Ela precisa entender que ela não precisa ganhar sempre. A Silvia, ela... Ela é muito legal. Ela é muito verdadeira. Eu acho que o público, no seu íntimo, vai se identificar com ela. Pode não querer se identificar, mas vai. É a cena que eu mais gosto. Bom, eu espero que todo mundo goste muito do que a gente está fazendo. A gente está fazendo com muito carinho e muita dedicação. Vocês podem esperar a maior verdade que a gente pode colocar. E muito amor e muita dedicação. E personagens bons, fortes. Que... Que são de verdade, assim. Eu acho que é isso. Vocês podem esperar a verdade. Eu acho que é que vocês têm um �eroaşo. Agradecitação. Se é um prazer.